Fala galera, meu nome é Caio Oliveira e tá começando mais um Chafurdaria aqui no YouTube. Roda a vinheta, papai. Chafurdaria! Só o Chafudeiro de coração, dão um joinha no começo dos vídeos, então se você é chafudeiro, você é... A bonha quebra aqui, papai! Eu soube de vocês, rapaz! Papoca esse like. Eu não sei há quanto tempo você acompanha YouTube, mas eu tô por aqui desde 2008. De lá pra cá eu tenho ouvido por diversas vezes a pergunta... E aí Caio, por que que tu acha que os YouTubers tão fazendo tanto sucesso? Geralmente minha resposta tem uma só palavra. Diversidade. Porque tem YouTubers de diversas cidades, entendeu? Não, não é isso, é diversidade mesmo. Vocês com certeza já devem ter sacado aí que existe YouTubers de todo jeito. Tem uns caras de hoje em dia que faz qualquer coisa pra ter inscrito. E aí gente, Papoca Games, aqui eu comprometido, eu falei que se eu chegasse a mil likes eu ia sortear o coração da minha irmã. E nós batemos essa meta aí. Mas ela acha que tá tudo bem com a Aninha, né Aninha? Ah Caio, mas os caras sorteiam mais coisas? Sorteia. Quero ver se eu tenho a namorada, quero ver se tem. Rapaz, o pior que não tem? Tem? Tô te falando, meu filho. Qual é o canal? Qual é o canal pra me inscrever? Desse aí tem uns 15, uns 15 e eu mesmo tô inscrito em dois. Eita. Tô. É só em um só. Agora só falta me dizer que os caras sorteiam iPhone também. Se não tem? Sério? Tô falando, meu filho. Só o que tem é canal que faz isso aí. Ah, mas isso aí também é de boa. Quero ver se eu tenho a oculta também. Também tem. Sério, pô. Tem. Rapaz, evoluiu mesmo, não foi o negócio? É. Então. Tem a galera que divulga o canal de uma forma inusitada. Eu conheço um brother que tatuou, inscreva-se aqui. Ah, caiu de boa. Qual o problema? Tatuou, inscreva-se aqui. O problema é que foi no boga. Eita, aí é foda, né, meu filho? É foda. O problema é esse aí. É só isso aí só. Pelo menos não é pra pouca o like, né? Não, é com certeza. Imagina pra pouca o like do cu do cara. É doido, né, bora? Se os caras divulgam os vídeos dele até nos comentários dos outros. Caralho, que vídeo foda, hein, véi? Conheçam o meu canal. O meu canal é muito bom. Nossa, Caio, eu prefiro o Whindsson. Ah, por falar em Whindsson, passa lá no meu canal. Que vídeo foda, pessoal. Cala a boca, pô. Desculpa. Vai gravar vídeo, infeliz, em vez de estar comentando aqui, pô. Mas se inscreve. Não, pô. Por favor. Não. Foi mal. A gente tem também os youtubers Clickbyte. Caio, o que é Clickbyte? Eu fui pesquisar e Clickbyte é o seguinte. É o conteúdo de natureza sensacionalista ou provocativa. Cujo o principal objetivo é atrair a atenção e chamar os usuários para um determinado website. Ou seja, sensacionalismo. Gostou? Lembrei da época do colégio que o professor queria que a gente completasse o que ele estava falando. Cês entenderam, né? Adjetivo e substân... Manco. Apaga, desce, vai ficar adiante. Tá manco, tê. Ficou, já ficou, já. Tá manco, mano. Tá ficado. E ano? Os youtubers sensacionalistas são aqueles que quando veem que o trabalho deles não tá dando certo, aí eles têm que fazer alguma coisa pra poder dar. No linguajar mais popular é a galera que faz o quê? Que apela. É tipo na infância, quando a gente arrumava alguma briga com algum amigo nosso. Dá-lhe uma chibatada na cabeça dele. Normal. É coisa de criança. Até então tava tudo bem. Ele dá uma cuspida no teu oi? Normal. É coisa de criança. Ele esculamba a raparinha da tua mãe? Apelou. Apelou. Esculambou a mãe, apelou. Pois é, os youtubers sensacionalistas são aqueles que exatamente apelam. Os caras começam apelando logo no título. Qualquer coisa que acontecer, seja ela o mais insignificante que for, o cara vai transformar numa coisa grande. Por exemplo, quebrou a unha. Vai fazer um vídeo. Título do vídeo. Perdi meu braço. Levou uma topada. Vai fazer um vídeo. Título do vídeo. Eu ia morrendo. Ixi, terminou o namoro. Vai fazer um vídeo. Título do vídeo. Quase morri. Foi pra balada, levou um empurrão sem querer. Vídeo. E o tinto? Arrumei uma treta no fluxo. Tem outro tipo de youtuber que é novidade e apareceu um dia desse. E a galera do quê? A galera do react. Você pode prestar atenção que esses caras que fazem react, todos eles têm um bordão muito específico. Oi, gente. Eu sou o Papoca React. Como é que eu reajo? É assim. Tem uns que o bordão é tão difícil que só eles que sabem fazer, velho. Reage, reage, reage. Mas deixa no like. Ei, ei, ei. E papoca? Tem uns tipos de youtuber que popularizam bordões. Olá! Eu sou o Caio Oliveira mesmo. Sem frescura. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil. Tudo bem com vocês? E aí, beleza? Mais um vídeo do Que Não Dizer. As, 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 pião gay. Sejam bem-vindos. Oi, pessoal. Sou eu, Paulado Full. Mais uma vez. Fala, galer... Fala, galera. Beleza? Eu sou o Celbit. Fala, galera. Oi, oi, gente. Eu fui até minhas redes sociais e falei pra galera que eu ia fazer um vídeo sobre tipos de youtubers e perguntei pra galera quais não poderiam faltar. E a galera respondeu o seguinte. Gabriel Castro. Não pode faltar o gameplay. E aí, Aninha... Felipe Borges. Não pode faltar os iniciantes. Os iniciantes são aqueles que esquecem de ligar o áudio do microfone e aí o... Ou aqueles que não tem iluminação Mas como eu tenho iluminação, eu posso aumentar e diminuir Eu vou fazer isso aqui mais vezes Tem uns youtubers que fazem efeitos especiais E foi naquele momento Que escuridão Aí, gostei A luz pairou sobre nós Obrigado, efeitos especiais Não Ê, mano Os retardados que imitam foca Sabrina Mendes Os que grita e sorri por besteira Verdade, ninguém consegue Foi mal vizinho Jeff Gomes O mendigo de likes Michel Romel Filho Os youtubers que fazem vídeo de dança E tem muitos mais Tem os que reclamam que o vídeo não tá indo pros inscritos Tem os que realmente os vídeos não tá indo pros inscritos Que sou eu Tem os que só fazem vídeo de 3 em 3 meses Tem os que fazem 3 vídeos em 1 dia Tem os que fazem o conteúdo educativo Tem os que fazem o conteúdo merdativo Tem os que são bons Tem os que são eu Tem os que preferem o Whindersson Tem os que preferem eu Tem aqueles que encerram o vídeo do nada Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui Não deixe de assistir meu último vídeo Clicando aqui Se inscreve no Chafodaria Faz a mesma coisa que isso aqui Gostou desse vídeo? Então manda papoquei esse like Lá nas minhas redes sociais Que é pra eu saber que você assistiu esse vídeo, beleza? Então é isso Assiste aqui E até sábado, 8 horas da noite Tamo junto Valeu!